A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado sem saber Pois a luz que a vida entrou se eu não contigo Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisa do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Tanto as pedras que choram sozinhos no merro do lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Perdido os sonhos que fazem aquilo que o padre falou Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisa do ar Pois a chuva voltando pra terra traz coisa do ar Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva Eu perdi 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 o meu medo da chuva Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras de chão sozinhas no mesmo lugar Então no próximo vídeo Assista hein O 37 Até o próximo vídeo Valeu Tchau